Olá meus queridos piauiense, hoje aqui em Terezina, nesta sexta-feira, amanheceu assim, muita chuva. Na verdade esse é o terceiro dia que todas as manhãs, Terezina amanhece com esse temporal. Nós agradecemos muito a Deus, por isso. Por conta de muito calor e também de muitas queimadas. Hoje é sexta-feira, são sete horas da manhã, olha eu aí. Quero aqui agradecer a minha amiga Maria, Maria mãe da Melissa, que mora ali no Orgulho do Piauí, que está fazendo esta filmagem para nós. Muito obrigado Maria. Em dia de chuva, o nosso trabalho fica muito mais difícil. A visibilidade não é boa, a frenagem fica muito difícil, frear. Isso que às vezes nós temos de reduzir a velocidade e aumentar a atenção. Mas, agradecemos a Deus por o tamanho privilégio de mais um dia de chuva. Olha eu aí. Agora nós estamos sob a ponte, cruzando aqui o Rio Poti, Ponte Jutzerim Kubitschek, estando em direção ao centro da cidade. Vamos passar ali no shopping Rio Poti, tem muita chuva. E este é o canal Piauí Terra Querida. Deixe o seu like e faça o seu comentário. A chuva traz engarrafamento, não é? Todo mundo sabe disso. Muito obrigado. E deixe os seus comentários. Um abraço. A fita é a fita. A fita é a fita. A fita é a fita, é? Tá bom. Cheio.